Primeiro Epístolo de João, capítulo 2, versículo 20, diz assim a Palavra de Deus, versículo 20, E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Eita glória, você tem a unção do santo, mulher? Você tem a unção do santo, menino? Tem? Então você sabe tudo, que negócio é esse? A unção do Pai está sobre você, a unção do Filho está sobre você, a unção do Espírito Santo está sobre você, você e eu somos pessoas do Senhor, somos ungidos de Deus, somos consagrados pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor, somos sacerdotes santos e recebemos a unção, louvado seja o nome do Senhor. Ô glória, sobre você tem esta unção, sobre mim tem esta unção, o Pai nos ungiu, o Pai te ungiu, entenda isso, o dia que você entender que você é ungido de Deus, que você é consagrado pelo Pai, e que a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida, você terá todo o conhecimento, ninguém te engana, você será sábio. Você será sábio, ninguém vai te enganar, eita glória, primeira crônicas, capítulo 16, versículo 22, primeira crônicas, capítulo 16, versículo 22, Não maltratem os meus ungidos, você é ungido de Deus, você é consagrado, e não faça mal os meus profetas, é a palavra de Deus, salvo 28, versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva, você é ungido, você é ungido, eu sou ungido, Ah, mas não toquei dos meus ungidos, você acha que é só obreiro, pastor, você acha que é só presbítero, bispo, você acha que ungido aí é só bispo, é apóstolo, não sei nem se entende em nossos dias, é, apóstolo que quer dizer o enviado, que nunca vai para lugar nenhum, ah, falo mesmo, deriada sou, é assim gente, eu sou apóstolo, apóstolo quer dizer o enviado, mas nunca foi para lugar nenhum, nem de casa sai, só fica atrás das câmeras, então é apóstolo de quê, me explica aí, é, porque apóstolo Paulo, ele não parava num lugar só, ele vivia para cima e para baixo fazendo a obra, viajando, fazendo a obra missionária aqui, ali, aqui, ele era enviado, Paulo, os apóstolos, Pedro, eles eram enviados, é, aí você não é enviado de nada, é, e aí você quer ter o título de apóstolo, ah, hello, desculpa lá, ah, o apóstolo, respeita o apóstolo, ah, fala sério, hein, ei, fala sério, desculpa aí, tá bem, ah, papai, bora lá para o novo testamento ainda, vou encerrar aqui, primeiro epístolo de João 2, 27, quanto a vocês, a unção que recebeste dele, permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou, aí, pertinho aí, pertinho aí, o mesmo epístolo, primeiro epístolo de João, capítulo 2, agora estou no versículo 27, tá bom, agora estou no versículo 27, veja o 26, estas coisas vos escrevi, acerca dos que vos enganam, tá aí, novo testamento, ok, você pode abrir sua vida e ler, errei-se por não conhecer as escrituras, ah, e nem o poder de Deus, errei-se por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, o dia que você conhecer a palavra de Deus, ninguém te engana mais, ninguém passa mel na sua boca, ninguém te dá a mão com açúcar mais, o dia que você conhecer a palavra de Deus, como ela é, você jamais será enganado, você jamais terá que ficar à mercê de pessoas que enganam você, todos os dias nessa plataforma, ei, canturé, ganou, nós estamos numa campanha e eu quero que você entenda a palavra, aprenda a palavra, a palavra, porque a palavra é ela quem transforma, é ela quem liberta, é ela que é viva, é ela que é viva, é ela que é eficaz, é ela que transforma, ou João 8, 32, é ela quem liberta, aí escuta aqui, vou encerrar para a gente orar, eu vou repetir, o versículo 26, 26, 26 e 27, está escrito aqui, essas coisas, isso aqui é João, está bem? olha bem, primeira epista do João, não é evangelista, é João, que escreveu o Apocalipse, veja aqui, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, João falando, e há um são que vós recebestes dele, fica em vocês, como é a palavra aqui, pelo amor de Deus, como é que é a palavra, e há um são que vocês recebestes dele, fica em vocês, e não tendes necessidade, de que alguém vos ensine, acerca da unção, mas, como a unção, vos ensina, todas as coisas, e é verdadeira, é que é falsa, não, é verdadeira, e não é mentira, está aqui, gente, na palavra de Deus, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, ok? Fechou? Então tá, se você quiser mais versículos, eu te dou, se você precisar de mais uns 10 versículos aqui, 20, eu te dou, eu te dou mais, mas eu não quero demorar, tá bom? Se você precisar de mais versículos aqui, eu te dou, se preocupe não, porque palavra aqui não nos falta não, graças a Deus, Bíblia não nos falta não, tá bom? Tá bom? Não é só a aparência, que bonitinha aqui, não é reposo, não, não, aqui nós temos palavras, tem Bíblia, você pode procurar todo o meu canal aí, tanto no que foi bloqueado, como no falo mesmo, como nesse, nós estamos pregando, toda a vida, toda a vida pregando, toda a vida pregando, 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 eita glória, tem gente que não enjoa de mim não, pelo amor de Deus, então disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16, enche o teu vaso de azeite, e vem, e eu vou te enviar na casa do Gessé, a te mostrar quem foi que eu escolhi, quem foi que eu escolhi, e esta unção tinha valor, esta unção tinha valor, eu rejeitei Saúl, Samuel, para de ficar tendo peninha de Saúl, para de ficar tendo bozinha de Saúl, porque eu já mandei, tem mais nada com ele, já foi, então você vai lá na casa do Gessé, que eu vou te mostrar quem eu escolhi, quem eu levantei, e manda a sobra, e quem o Senhor levantou e ungiu, e aí você, para tranquilizar você, você é ungido, tá bom? Só para tranquilizar você, que acha que só o seu pastor que é ungido, que é só o seu apóstolo que é ungido, que é só o seu bispo, a sua bispa que é ungido, eu quero tranquilizar você, dizer que quem te ungiu foi Deus, você é ungido, então ninguém pode maltratar você, porque você é ungido do Pai, você é ungido do Pai, ninguém pode machucar você, maltratar você, porque você é ungido, consagrado pelo Pai, o azeite, que o Pai consagrou, lá no tempo de Moisés, em Êxodo 30, 22, foi algo peculiar, puro, verdadeiro, naquela época de Moisés, no sentido litoral, era o próprio perfume, que o Senhor preparou, separou, e hoje, para os nossos dias atuais, é a unção do Espírito Santo, é esse Espírito que urge você, que consagra você, você é consagrado do Pai, você é querido do Pai, consagrado, ungido do Pai, para que esse negócio de achar que todo mundo que está no altar é consagrado, é ungido, nem todo mundo que está lá em cima é ungido e consagrado, desculpa lá, desculpa lá, porque já jogou a unção fora há muito tempo, já desvalorizou a unção há muito tempo, é Nadab e Abiú que tenta formar, criar uma outra, um outro perfume, uma outra fórmula, para ungir as coisas, para consagrar as coisas, e o que Deus consagrou, está consagrado, não tem para ninguém, não é de criar uma outra fórmula, para consagrar nada, papai já fez a primeira fórmula, está aí, a sua disposição, a minha disposição, não adianta ninguém criar outro, outro meio, para fazer funcionar as coisas, a Bíblia diz que se alguém, porventura, tentar ensinar outro evangelho, a não ser o que nós estamos ensinando, dos apóstolos, seja maldito, seja anátema, eu quero convidar você agora, a tomar posse, do seu óleo aí, ok, já falamos 37 minutos, você vai tomar posse agora, do seu azeite, já pregamos a palavra, você sabe que isso aqui, é simbólico, não tem valor algum, está bem, cuidado com a unção, cuidado, não, não, isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui, depois que nós orarmos, depois que nós orarmos, esse está na sua mão aí, na sua casa, que você já pegou aí, não importa se foi o azeite de oliva, se foi o óleo de coco, não importa, você pegou aí pela fé, sim ou não, você que chegou na minha live agora, nós estamos iniciando uma campanha, tá bom, o que a gente chegou agora, pastor, eu estou como cego no tiroteio, eu não sei o que está acontecendo, peguei o bonde andando, então tá, isso eram sete dias de unção, o título está aí, unção da vitória, e para mim falar sobre unção, primeiro eu te preguei a palavra, tá, agora você vai pegar o seu óleo, e nós vamos estar ungindo agora, orando e consagrando, e você vai consagrar esse seu azeite, esse seu óleo, não importa de que óleo que é, de girassol, de cozinha, pastor, não tem o azeite de oliva aqui, peguei o óleo de cozinha, bota na xícara, bota no copo de maionese, né, na mate de tomate, copinho americano, eu gosto de uma café, bota aí, e você vai levantar pela fé, ok? Quem entendeu, diz amém, quem entendeu, diz amém, entenderam aí, moderadoras, bora lá, Holanda, Saudações da Holanda, Marília, sumiu mulher, sumiu hein, um beijo pessoal da Holanda aí, Deus abençoe pessoal aqui da Europa, toda a Europa, aqui em Portugal, um cheiro, tá gostoso aqui o tempo, tá agradável, mas eu já quero alegrar teu coração, a pastora vai ficar aqui também gente, então, me espera, eu tenho um trabalho inacabado no Brasil, eu tenho um trabalho inacabado no Brasil, Rio Grande do Sul me aguarde, eu vim aqui rápido, porque vocês sabem do problema, que eu tava lá com as minhas contas aqui, né, pra você que me acompanha mais tempo, né, vocês estavam aí, sabem muito bem, porque que eu vim pra cá às pressas, então, resolvendo aqui as minhas coisinhas, prepara, olha aí, eu volto no Brasil, ah, desculpa aí, você que não gosta de vir no Brasil, ah, vai ter que me engolir, ah, para com esse negócio, vai ter que me engolir, ah, tá pensando o que, ah, meu pai, você contou o sonho no e-mail, Ana, pastora, veja meu sonho, tive com a senhora, no e-mail, é novo o seu e-mail, se é novo, eu não tô lendo todos, tá bom? Todos os e-mails, se é mais antigo, você fala que nós vamos buscar lá atrás, tá bem, Ana? Vamos tá vendo sim, tá? Bora lá, levanta seu azeite pra cima, pela fé, pela fé, levanta seu azeite pra cima, nós vamos tá orando agora, Eterno e Poderoso Deus, clamamos pelo poder, que é no sangue de Jesus, nós estamos iniciando hoje uma campanha, pai, e tu sabes e conhece meu coração, tu sabes quantas campanhas já fizemos nessa plataforma, quantas campanhas, senhor, portas abertas, uma carta pra Deus, pai, campanhas pra restituição, pra cura, foram tantas, inúmeras campanhas, em todo esse tempo que eu tenho na plataforma do YouTube, tanto no canal principal, que foi bloqueado, no canal Falo Mesmo, nesse próprio canal aqui, pequeno, quantas campanhas já fizemos, esta é mais uma, pai, porque nós confiamos no poder da oração, pai, esse óleo pra mim, aqui, pai, não tem nenhum significado, se a unção não estiver sobre a minha vida, não tem nenhum significado, se o azeite não estiver em mim, ei, canto, se o azeite não estiver sobre a minha vida, se a minha vida não for uma representação do altar consagrado, se a minha vida não for, papai, uma representação do altar consagrado, cujo óleo desceu, o azeite desceu, pai, perdido será o meu tempo nessa plataforma, perdido será o meu tempo nas redes sociais, pai, se eu simplesmente meter uma carapuça na minha cara, e me transformar num artista gospel, senhor, inútil será, orar, levantar de madrugada, comer o pão das dores, como diz tua palavra, mas eu, nesta tarde, em nome de Jesus, estou levantando uma equipe, papai, há muito tempo nesta plataforma, de pessoas valentes, de pessoas de oração, de pessoas de coragem, de pessoas que não tem no medo, de pessoas que não aceitam viver uma vida, papai sendo pisado, pisoteado por satanás, porque somos ungidos, somos consagrados, santificados pelo Senhor, purificados, somos altar, remanda, se andoubia, somos o altar do holocausto, remanda, fôbia, temos o perfume verdadeiro, aquele que o Senhor, entregou na mão de Moisés, para ungir o altar, a especiaria, que ungiu o pai à mesa, do propiciatório, que ungiu o Espírito de Levi, que ungiu o papai Arão, rei canturé, eita, que eu estou sentindo tua glória, é a campanha, é final de mês, satanás está pensando que já venceu, eita, meu Deus, está achando que vai passar, o mês de outubro, e vai entrar no vento, humilhando essa pessoa, pisando nessa pessoa, escravizando essa casa, acho que vai colocar fome na terra, e vai colocar todo mundo como escravo, como ele fez lá no Egito, esqueceu que tem José, eita Deus, nós levantamos aqui nessa tarde, aí no Brasil, noite aqui na Europa, levantamos esse azeite, consagramos o que está na mão dela, o que está na mão dele, o que está nesta casa, consagramos através da oração, porque a oração, ela santifica, a oração, ela elimina, tudo aquilo que está impedindo, pai, e o teu sangue purificador de pecado, papai, porque a única coisa, que pode impedir a oração dela, a minha oração, de subir até o teu trono de glória, é o pecado, mas a tua palavra diz, que o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, então pai, consagra ela agora, consagra ele agora, enche ele agora, enche ela agora, santifica ela, santifica ela, toma esse azeite na mão dela, toma esse óleo na mão dele, toma papai agora, esse copo está na mão dela, representando essa especiaria, perciaria pura, que o senhor lá atrás do passado, mandou Moisés, pegar, tomar, e preparar essa coisa, tão pura e santa, que vai consagrar agora, papai, esta casa, que vai consagrar, e nós estamos aqui hoje, na função, papai, daquele que o senhor levantou, para trazer esta resposta, para esta pessoa, e eu oro hoje, que esse azeite está na mão dela, que está nas minhas mãos, ao ser passado, nessa peça de roupa, ao ser passado, nesta fotografia, ao ser passado, papai, nesse documento, ao ser passado, pai, nas portas desta casa, ao ser passado, papai, na vida dessa criança, nesta enfermidade, nós profetizamos, em nome de Jesus, estamos numa, pai, numa live profética, estamos numa tarde profética, início de campanha, campanha, remanda, cantura, as sete portas da vitória, as sete unção da vitória, papai, hoje é o primeiro dia, é o primeiro elo, e nós estamos consagrando, esse azeite, que está na mão dela, que está na mão dele, papai, que está nas minhas mãos, onde passar, esse azeite, onde passar, esse perfume, onde passar, senhora amada, esse elemento, que está na mão dela, não importa, senhor, papai, ela será nessa tarde, a ferramenta, que o senhor vai usar, para liberar, essa resposta, nesta casa, então, nessa tarde, em nome de Jesus, passa o teu sangue, nos quatro cantos, desta casa, passa o teu sangue, passa o teu fogo, pai, o senhor disse a Samuel, enche teu vaso de azeite, e vem, 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 que eu vou te enviar, na casa de Gessé, irmã da Sôbia, eita papai, e nessa tarde, oração, nós tomamos, esse óleo, nas mãos, e o senhor, passa nessa tarde, dentro dessa casa, passa nessa tarde, nas portas, vai mulher de Deus, vai consagrando, vai ungindo, não importa, onde você esteja agora, vem, e anda, Sôbia, o Espírito Santo, libera sobre a sua vida, essa tarde, a unção, o poder, a autoridade, tudo que é feito aqui, é pela fé, tudo que é feito aqui, é pela autoridade, do Espírito Santo, toca agora, nesse óleo, consagra a tua casa, consagra teus filhos, consagra teus negócios, consagra teu documento, consagra tua fotografia, bota essa pessoa, na mão do senhor, recanto, ganhubia, olha senhor, é um ato de fé, nós sabemos, que é a luz da bíblia, papai, nós não temos que ungir, A e B ou C, nós estamos, num ato de fé, conforme a tua palavra, diz, é um sobrenatural, o homem natural, não entende nada, mas o espiritual, discerne tudo, de ninguém é discernido, consagra esta casa, consagra esses documentos, consagra esta pessoa, que ora comigo, consagra a papai, esta empresa, consagra esta fotografia, esta pessoa, que está bem aí nela, consagra esses documentos, de precatória, de herança, de INSS, consagra agora, esta porta de emprego, consagra essa carteira de trabalho, esse passaporte, papai, esses exames médicos, vai colocando a tua unção, nesse negócio, eita, oh glória, estou sentindo Deus, eita, era irmão, tchou, tô sentindo Deus, falando essa tarde, eu vou entrar, ei, aço, sou eu que estou ungindo, consagrando, sou eu, eita glória, eu vou tocando, eu vou tocando, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, está sobre a autoridade de Deus, essa tarde, ele já pegou para as mãos dele, já consagrou, já ungiu, já lavrou a sua sete coluna, que é a sabedoria, oh glória, papai passa nos quatro campos desta casa, nós consagramos, onde ela está agora, onde ela está agora, nós consagramos este lugar, para a glória do teu santo e poderoso nome, é o poder da oração, é o poder da oração, é o poder da oração, tem pessoas que já estão recebendo, Eita, tem pessoas que estão em casa e já estão recebendo Tem pessoas que estão em casa e já estão recebendo Eita, vai fazendo, vai fazendo Jesus, vai fazendo Vai fazendo, é o primeiro elo Eita glória, tenho ainda seis dias pra frente É o primeiro elo de unção É a primeira unção da vitória É a primeira unção da vitória Não importa se na saúde, se na vida financeira Se na vida emocional, se no casamento é liberada hoje A primeira unção da vitória A primeira unção do milagre A primeira unção da restituição A primeira unção do livramento A primeira unção da cura Entra Jesus hoje Vai trabalhando nesta casa Vai movimentando, papai Esta pessoa que ora comigo agora Já tá recebendo Eita glória Vai ungindo, vai consagrando Vai, 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 papai, vai, papai O senhor quando me revela as campanhas É porque eu sei que o senhor tá entrando É porque o senhor levanta Eita glória É porque eu sei que o senhor levanta Porque o senhor quer levantar A frente cheia de autoridade Cheia de unção Cheia de fé Vai mulher, você tem fé Vai menino, vai menina Vai criança, vai Eita glória Eita glória Papai te levantou Consagrado e ungido Consagrado e ungido Coloca as tuas mãos Nesse azeite aí Passa na tua enfermidade Vai passando na tua enfermidade Pastora, meu cabelo tá caindo Pato no cabelo Eita Pastora, eu estou com galcoma nas vistas Passa nos teus olhos agora o olho da unção Vai embora, bora lá Bora lá que papai tá liberando Pastora, tem um filho trancado no quarto Passa na porta o azeite Passa na porta o azeite Eita Erguiandôvia Ai, eu estou com esquecimento Passa na mente Passa na mente Passa na minha também, Jesus Aqui É pra lá e pra cá A vitória é pra lá e pra cá Vai aí Vai aí Sai esquecimento Sai esquecimento Sai esquecimento Sai Sai, sai, sai Espírito esquecimento Sai bloqueio Sai da mente desta criança Sai autismo Sai Alzheimer Sai bipolaridade Sai É o azeite da unção nessa tarde Papai toca nos documentos dela Toca nos documentos dele Toca pra resposta Toca pra vitória Papai Aqui ó Primeiro olho da unção hoje Aqui Vai lá papai É aqui É a primeira unção A primeira unção Sete unções da vitória Hoje é o primeiro elo, general Eita É o primeiro elo, general As minhas mãos já estão ungidas O senhor me consagrou Me levantou Me ungiu Dei do vento de minha mãe Eita Não importa quem queira desvalorizar Minha unção O senhor me levantou Me consagrou Me ungiu E disse Vai Eita Onde tu colocaram as tuas mãos Eu vou abençoar Papai vai destravando esta tarde Coloca a tua unção na nação brasileira Coloca a tua unção Papai Esse primeiro unção Com azeite nessa tarde Na nação brasileira Na nação de Israel Entra hoje Vai quebrando todo o cativeiro Vai quebrando todo o cativeiro Vai esmiuçando as cadeias Vai quebrando Vai repreendendo todo o mal Vai jogando por terra Todo o mal Todo o trabalho feito De bruxaria De magia negra De candomblé Papai Todo o trabalho feito Papai Olha aí senhor Ah Deus Ah Eita Rebolito de Deus Rebolito de Deus Não são Derimandorassoubia Eu vejo O globo girar Eita meu Deus Derimandorassoubia Eu vejo O azeite descer Derimandorassoubia Na assoubia Erguendorassoubia O Espírito Santo de Deus Me mostra nesta tarde Numa visão Eita Olha aí Enquanto as minhas mãos Estão levantadas para as bandeiras Eu vejo girar Eita O senhor está girando Eita É na minha fé Na sua fé A unção está descendo Eita glória E está girando E está girando O Espírito Santo está falando Eu vou mover a unção Eita Erguendorassoubia 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 Toca nessa tarde Toca nessa tarde São sete unção Sonho da vitória São sete chaves Que nessa tarde Papai está dizendo Eu estou descendo Com a unção Diferenciada É unção De vitória É unção De prosperidade Não importa Quem diz Que você Não vai prosperar Na terra De ninguém Erguendorassoubia Erguendorassoubia Papai diz Toma posse Ainda nesse início De campanha Toma posse Dessa primeira unção Eita Jesus Pai Eu oro Com esta casa Eu oro Com esta família Eu oro Com este casamento Eu oro Papai E ela já consagrou Nas suas mãos A esta unção Pai Ela vai tocar Nas portas Vai tocar No quarto Vai tocar Na cozinha Vai passar Por esta casa Em todos os quatro Cantos da casa Vai passando Vai passando Vai consagrando Vai Toca no armário Toca no guarda-roupa Toca Senhor Toca Está sendo tudo consagrado Esta tarde Vai tocando Vai consagrando É um são Que o papai te deu Um são de ousadia Vai tocando Vai tirando Agora Senhor Todo impedimento O que tiver amarrado Desamarra O que tiver travado Destrava O que tiver papai Fechado Abre Vai passando Nesta tarde Papai Passa aí No corpo dela Na mente dela Passa no psicológico Passa Jesus Vai consagrando Papai Essa porta Nesta casa Tem uma pessoa Que você me manda Fazer assim Olha isso Tem uma pessoa Aqui na minha Pode ter Gente Pode ter mais Tem 1593 pessoas Me assistindo agora Nesta live Neste canalzinho Pequeno Nosso aqui Tá Não é canal grande Não É canal pequeno Eu já quero agradecer Você por estar Me assistindo 1.601 1.601 Pessoa Nos acompanhando Em simultâneo E não é É oração O Espírito Santo Me revela aqui Pega esse óleo Que tá na tua mão Aí agora Vai lá Disfarçadamente Não precisa mostrar Pra todo mundo ver Vai na tua porta Tô falando Que o Espírito Santo Tá me mandando Isso é profético Isso é pela fé Vai na sua porta E faz assim ó Não vou derramar aqui Pra não sujar bem a roupa Você vai na sua porta Na porta Da sua casa Do seu apartamento Da sua fazenda Do seu sítio Não importa O Espírito Santo Tá dando Se você vai lá E vai fazer isso aqui Derrama aí Esse azeite Não precisa ser tudo Uma gotinha Derrama aí Por que, pastora? Porque o Espírito Santo Me diz Nessa tarde Eita Que tem pessoas Entrando na tua casa Ai, 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 ai Deria Sônia Tem pessoas Entrando na tua casa E papai já fiscalizou Vai começar a sentir Uma revirabal Tão grande Porque o engano Está na vida delas Deria Sônia Tu já percebeu Mas ainda Não tomou Nenhuma atitude Se o senhor Eu não quero falar Eu quero que o senhor Tira Eriana Sônia Você disse assim Pra Deus Eu não quero falar Senhor Eu não quero ter que Verbalizar isso Senão vai dar um problema Eu vou explicar Melhor pra você entender Que o senhor Estou falando com você Tu não quer ferir teu esposo Tu quer dar família Eriana Sônia Do senhor Tu vai tirar É o senhor Que vai fazer O Espírito Santo Disse pra você Nessa tarde Tu não me falaste Senhor Eu não quero Ter problemas Com essa pessoa Mas também Eu não quero falar O senhor Vai tirar Eita Deus Olha aí Olha aí Papai falando É pra você Moleque É pra mim Eita Você não quer falar Porque você sabe Se falar Vai dar problema Estou me arrepiando Todinha Você sabe Que se você falar Vai dar problema Mas o senhor Diz assim Bota lá Um sal Bota lá Eita Quando ela pisar os pés O negócio vai ser Um arbolismo tão grande Que ela vai dizer Eita Que eu não vou pisar lá mais Eita Jesus O negócio tá sério Olha aí Papai Vai trabalhando Vai fazendo Vai agindo Vai movendo Vai realizando Papai Nesse casamento Na saúde dela Na saúde dele No trabalho dele No trabalho dela Levanta pessoas Dessa tarde Cheio de autoridade Que esta diferença Aconteça hoje Que esse primeiro elo Hoje papai Dentro dessa casa Seja cumprido Nos documentos dela De exames Médicos Médicos Vai morrer em casa Mentira Papai consagra aí Esse câncer vai sair Esse caroço vai sair Essa enfermidade vai sair Essa parte na faculdade Esse concurso vai sair Papai Eita glória A remanda Soube A remanda Canturega Esta porta vai se abrir O nome do Senhor Será glorificado Toma em tuas mãos Todo documento dela Dele agora Tudo que ela consagrou Tudo que nós consagramos agora Consagramos ao Senhor Satanás Não vai poder tocar No que é teu Eita Ei Gente Eu não gosto de falar essas coisas Porque Eu só falo quando eu mando a mesma Deixa eu falar Eu não gosto de orar Eu não gosto de orar Sobre coisas materiais Mas tem pessoas na minha live Essa tarde Que não tá entendendo Porque é que Todas as suas coisas Principalmente Teu veículo Desse tempo pra cá Tá um negócio De estragar a peça Tá um negócio De estragar Tá um negócio De De dar problema Nas suas coisas Eita Deus Rapaz Vai lá Consagra lá Consagra lá Consagra Porque você é fiel Vai cair por terra Esse devorador Vai cair por terra Esse espírito maligno Hã? Que tenta colocar Dificuldade Pra embaraçar Tuas coisas Olha aí Papai Eita Deus Papai tá falando Vai lá Pega lá a chave Desse veículo Vai sem medo De errar Vai lá Toca lá Bota lá Tuas mãos Bota pra cima Na minha máquina De lavar Jesus Bota lá a mão lá Eita Bota lá Na minha máquina De lavar Vai lá Jesus O que é nosso É consagrado Deus disse Mas irmãs Tu vai consagrar A pia Os utensílios Os filhos de arão Meus filhos São consagrados Em Jesus Eita É Ereguiassou Os filhos dele É consagrado Em Jesus Os filhos dele É consagrado Ele é assou O esposo dela A esposa dele É tudo consagrado Não vem pra cá Não Satanás Bata em retirada A nação é consagrada Os filhos de Israel São consagrados Sai diabo Sai Pega Pega tua bagagem Vem embora Vai marchando Dessa terra Espírito maligno Vai marchando Dessa terra Vai marchando Dessa terra É consagrada Tá pensando o que Satanás Essa terra É consagrada Essa terra É consagrada Essa terra Foi onde passou Jesus Essa terra Foi onde passou Os apóstolos Essa terra É consagrada Perde aí Perde a tua batalha Agora Perde Tem gente consagrada Orando Tem gente consagrada Orando Tem gente consagrada Pega Pega tuas forças Aí Perde a tua força Perde a tua força Essa terra É consagrada Essa terra É consagrada Tem Tem gente Ungido Nessa terra Tem Tem gente Ungido Nessa terra Tem gente Ungido Nessa terra Essa terra É consagrada Já foi passada A unção Já foi passada A unção Nós estamos Profetizando Essa terra É consagrada Sete unção De vitória Nessa terra Sete unção De vitória Nessa terra Sete unção De vitória Nessa terra Continente português Continente europeu Sete unção De vitória Nessa casa Sete unção De vitória Nesse país Sete unção De vitória Nesse estado Sete unção De vitória Nessa casa Sete unção De vitória Nesse estado brasileiro Sete unção De vitória Nesse país E onde o senhor Vem agora Um crente Ungido Entra aí pra vitória E dá livramento, e dá resposta E restitui, e prospera E quebra o arco, e corta a nossa E quebra os carros no fogo E dá vitória ao teu povo em nome de Jesus Eita que tem fogo Nesta live Eita glória